Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô muito feliz e empolgada pra poder passar essa informação pra vocês Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo que tá rolando um sorteio Que eu e a Laís Rosa estamos preparando para vocês Eu até postei uma fotinho aqui na comunidade do YouTube Mas o sorteio tem que ser lá pelo Instagram, tá gente? Porque aqui no YouTube não pode fazer sorteio Tem uma regra no qual a gente não pode fazer sorteio por aqui Então por isso o sorteio tá sendo lá no Instagram Se tu não tem Instagram, cria gente, é bem fácil, é bem simples, tá bom? Mas eu quero ver todas vocês participando Ai Lana, como que é esse sorteio? Vamos sortear um dia de princesa para uma de vocês Com direito a look, cuidados com a pele Gente, vai ser um dia muito, muito legal E também vocês vão passar o dia comigo e com a Laís Então vai ser assim só nós três, sabe? Esse sorteio é uma forma de agradecimento a vocês Que acompanha tanto eu quanto a Laís Então assim, eu tô muito feliz com esse sorteio Quero muito passar o dia com uma de vocês Vai lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo o link, tá bom? E também tá aqui na tela E aí tem as regrinhas tudo direitinho É bem simples, tá bom? Então gente, é esse o aviso de hoje Infelizmente aqui pelo YouTube não dá para fazer sorteio Então eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, desse sorteio, tá bom? Um beijo e mais tarde tem vídeo Tchau!